Agora eu sei o que é amar, eu acredito no amor sim Pra essas armas me casar, só se eu morrer se for meu fim Eu jamais vou gostar de alguém Não vou chorar, meu coração vai doer De onde vai? E não vou deixar tudo acabar O amor que eu quero sentir O amor que eu sou é comigo Ai, você tem grande O amor que eu quero sentir Você tem grande Por favor, meu coração vai doer O amor que eu sou é comigo